Salve galera, Coleta Cripto aqui, meu nome é Léo Coleta No vídeo de hoje eu vou trazer um dado on-chain recente pra vocês Sobre a movimentação de bitcoins nas corretoras, tá bom? E vou comentar sobre a insolvência das empresas centralizadas de criptomoedas Tudo isso depois da vinheta Bom, então nesse gráfico aqui a gente tem o balanço de bitcoins das corretoras Especificamente aqui nesse gráfico, nesse dado aqui Ele tá contabilizando de todas as corretoras Então ele pega lá quantos bitcoins tem na FTX Quantos bitcoins tem na Binance, na Coinbase E bota aqui pra gente ver, tá? Já vou explicar por que esse dado é importante Aqui ainda no gráfico, essa linha aqui é o preço, tá bom? É o preço do bitcoin E aqui basicamente essa área colorida é a saída Então é o outflow de bitcoins das corretoras, tá bom rapaziada? Então é ou a pessoa física ou institucional retirando bitcoin de dentro da corretora E o que isso nos diz? Bom, geralmente quem envia bitcoins para as corretoras É porque tá pensando no mínimo em vender Quem tá tirando bitcoins das corretoras É quem realmente tá pensando ali no longo prazo, no médio prazo Em realmente deixar na carteira E não liquidar os bitcoins a curto prazo Pelo menos é isso que todo mundo deveria fazer Eu digo na questão de tipo assim Você que já entende um pouco sobre o bitcoin Sobre as criptomoedas Você que já tem um valor ali razoável De investimento em cripto Não é indicado você deixar nas corretoras Então o mais indicado é você comprar nas corretoras Até aí beleza Só que você retirar esses bitcoins, essas criptomoedas E mandar pra sua carteira, né? Que é a sua custódia Então se os seus bitcoins estão dentro de corretoras Na teoria ele é seu Só que na prática se acontecer alguma coisa com a corretora Esses seus criptoativos não tem como você resgatá-los Esse dado aqui de outflows de corretora A gente teve também um agregador aí nesses dias, né? Que é a quebradeira que tá tendo no mercado cripto principalmente De empresas centralizadas que faziam ali alavancagem Sendo quebradas, né? Tendo insolvência Então o pessoal fica com muito receio de deixar as criptos na corretora Porque é como eu disse Se uma corretora está insolvente O que isso significa? Ela não tem o dinheiro Se você quiser liquidar seus bitcoins Se você quiser levar eles para a sua carteira A corretora não vai conseguir prover isso pra você Então vocês já viram aí recentemente várias corretoras bloqueando o saque Bloqueando a liquidação via PIX e tudo mais Então nesse gráfico aqui, rapaziada A gente teve nesse último mês aí Um pico, né? De toda a história do Bitcoin Foi o mês com maior quantidade de outflows de corretora A gente agora não sabe se foi um medo generalizado, né? Um pânico realmente tirar fora das corretoras Ou se o preço ali bateu num fundo Bateu numa área ali que, pô Bitcoin é mais baixo que isso A gente não vai vender Então a gente vai transferir pra carteira E tá bom por aqui Não vamos derrubar mais o preço Se não tivesse esse fato aí Esse ocorrido com as corretoras Com as empresas centralizadas No caso de insolvência Isso aqui seria um ótimo indicador pra gente, tá bom? Que aí realmente seriam os investidores e os institucionais Aceitando-lhe que de 20 mil Já é um preço excelente Como a gente teve esse fato da insolvência Agora a gente não sabe qual foi o real motivo Ou até mesmo se foi um pouco dos dois, né? Então essa aqui, rapaziada Pra reforçar o que eu tô dizendo pra vocês Vocês já devem saber da Celsius Da Three Arrow Capital Que também ficou insolvente Tá com um problemão aí Alavancou muito nesse mercado de cripto E a gente sabe que a alavancagem em cripto, rapaziada É o cemitério dos gananciosos, tá? Então aqui a gente tem vários portais de notícia Que queda no mercado provocou o fechamento de 25 corretoras de criptomoedas Somente nesse mês de junho Então entre as principais aí Que teve uma situação bastante precária, galera Foi realmente a Three Arrow Capital Como eu falei pra vocês A BlockFi A Voyager Que é uma gigantesca também E o dado que eu quis trazer pra vocês hoje Foi esse, tá bom? É um dado que eu recentemente venho acompanhando Eu gosto muito de saber o que que os institucionais O que que as baleias E até o que que o povão tá fazendo Essa movimentação aí de bitcoins em corretoras Eu não aconselho vocês A ninguém deixar seus criptoativos em corretoras centralizadas Tá bom? Aconselho vocês a comprarem uma carteira física Eu utilizo a Ledger e uma Trezor Vocês podem comprar uma só Tem algumas mais baratinhas A Nano S é bem baratinha E é o mais seguro, tá rapaziada? É deixar cripto em corretora Cara, é muito complicado Não, não deixaria de jeito nenhum, tá? Ainda mais num mercado de queda Em que muita, muita empresa que alavancou Vai quebrar E provavelmente algumas outras Muitas mais, talvez Vai continuar quebrando ainda nesse mercado de baixa, tá bom? O vídeo que eu queria trazer pra vocês Era esse, apenas um dado on-chain Esses dados eu posto nos stories, tá bom? Todo dia nos stories do Instagram Eu posto ali O meu Twitter, rapaziada Ele já é um hub ali de informações cripto, né? Então eu pego todos os destaques do dia ali Análise on-chain Alguma comparação de gráfico Alguma informação extra E vou postando nos stories E faço meu comentáriozinho lá em texto, beleza? Posto também no grupo do Telegram Então os links estão aí na descrição Vou ficando por aqui Não se esquece de se inscrever no canal, hein galera? Dá essa moral aí pra mim Se inscreve no canal E valeu!